A gente está prestes a fazer uma coisa muito legal, não façam isso em casa. Hoje a gente tem a presença ilustre do Comba. Nossa! Felipolinhos! Maravilhoso! Fala galerinha da Picasso! Hoje a gente vai pra Pocho da Urca, tentar não pegar DST naquela água. Que DST você já tem, né? Hoje mais uma vez estamos aqui na Ponte da Urca. A Ponte da Urca, porque não sabe, ela se localiza na Urca. É uma passagem de barcos constantes dessa área onde se alojam pra entrar na Baía de Guanabara. E é um lugar maravilhoso, que você pode se mexer, relaxar. Tchudadou, tchudadou, tchudadou. Tchudadou, turadou. Tem quem sim, tem quem não Quero encontrar a solução Tem quem sai, tem quem não tem Mas ainda não passou, o amor vem nos sofrer O que? Qual a música? Nunca puxei Demo Bec na minha vida, hoje é o dia Vai logo, mano E aí, como é que foi? Tinha perra muito forte Nossa 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 Caralho Que? Calma aí Nossa De novo, por favor Impressive Caralho Da Constituição Federal Cada gente for pego, cada gente seja pego Gente, ó aqui ó Livro aqui ó Não, meu filho, aqui ó Você não pode fazer isso com a gente não Olha aqui Vai dar certo Vamos ver, faz a fita, por favor Mãe, eu posso meter esse louco Eu posso meter esse louco Ah, tem um mendigo ali, vamos esperar isso aí A gente tá prestes a fazer uma coisa muito legal Não façam isso em casa Mas não é muito legal porque eu não posso fazer em casa Porque... Não, não, só pode dizer em casa porque tem que ser fora de casa Mas tem que entrar em outra Então a gente vai marcar um pouquinho antes pra se juntar aí Então, a gente vai passar, só que eu vou desligar a câmera pra gente passar logo, é isso Se viermos do outro lado Ai, a gente conseguiu passar o muro e... A gente vai tentar subir no guindaste agora Cara, só não dá pra ver nada A gente chegou no pico do guindaste E os moleque tão subindo, mas também não dá pra ver não sei como Maior escada que eu já subi na vida, cara Isso foi longo Ai, eu vou subir Quer subir ali, cara Vai lá, vai lá Cada dia mais lindo Tchau 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 Só pra vocês entenderem, se a gente tá em cima de um Gdash, ele só foda-se pro Gap. Cara, que maluco doente. Caralho, meu irmão fez um estralo agora, mano, que eu me caguei. Acho que eu morri, cara. A gente acabou de descer do Gdash que a gente subiu, você deve ter visto as fotos aí, foi maneiro pra caralho. E é um rolê a ser lembrado, lembrado. Enfim, é legal pisar em terra firme de novo, sem ter risco de morte a qualquer passo. Valeu. Missão completa, rapazinha. Missão sucedida. Se inscreva no canal, dá like. No próximo vídeo teremos Urso Negro, Tentativa do Urso Negro, Reis no Urso Negro, Natureza, Cachoeia, Mortal na praia, Mortal com pirota na praia, Mortal com dupla pirota na praia, Gainer, Flick, Mortal, Torto, Mortal, Caído. E é isso galera, não se esquece de se inscrever no canal, que a gente teve muito trabalho e muito hambúrguer pra produzir esse vídeo. E semana que vem a gente tem mais, abaixo dois. Valeu!